A chuva que cai na região desde ontem tem ajudado a combater os focos de incêndio em Turfas, que deixava a cidade de Araranguá debaixo de nuvens de fumaça. O fogo que começou no domingo não cessou completamente, mas o tempo instável tem ajudado a dissipar a fumaça, que vinha incomodando os moradores e também ajuda a conter os focos de incêndio. O tenente Ricardo Bianchini, do Corpo de Bombeiros, esteve no local e nos repassa a situação agora. A chegada da chuva na região de Araranguá, ainda que não em volume tão significativo, contribuiu muito para a diminuição do incêndio nas Turfas, que vinha causando grande incômodo para a população devido à fumaça gerada no município. Com as chuvas dos últimos dias, esse incêndio vem sendo controlado, ainda que haja pequenos focos, a tendência é que em breve ele seja extinto.